Obrigado. Obrigado pela oportunidade, Rodrigo, de falar aí no teu canal. Bom, eu sou o Alex Gribler, proprietário da Fabric, e a gente criou aqui o nosso próprio método de treinamento, chamado Back to Basics, em que o foco principal é a qualidade técnica dos movimentos. A gente entende que, com isso, reduzimos o risco de lesão dos nossos alunos e melhoramos a performance deles, sejam eles atletas ou não. Obrigado. 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 na coluna. Bom pessoal, como a gente havia prometido aí os seis exercícios, três de mobilidade, três de estabilidade, para que a gente possa manter a saúde e a longevidade aí da tua coluna. O primeiro a gente vai trabalhar aqui os flexores do quadril, é uma região que normalmente fica muito tensionada por conta do estilo de vida que a gente leva atualmente, muito tempo sentado, muito tempo na frente do computador, essa musculatura acaba encurtando e dificultando a ativação do glúteo. Então a gente vai trabalhar aqui os flexores nessa posição semi-ajoelhada, os detalhes importantes, ó Rodrigo, a gente vai encaixar aqui o quadril, isso, só de fazer esse encaixe você já começa a sentir aqui os flexores um pouco mais alongados e a partir daqui a gente vai transferir o peso à frente, tomando cuidado sempre para não fazer isso aqui com a coluna, ó. O movimento não é na coluna, ele é só aqui no quadril, por isso tão importante essa ativação do glúteo, para manter o encaixe a gente vai fazer cinco movimentos para um lado, cinco movimentos para o outro. O segundo exercício, aí a gente já vai para uma posição de quatro apoios, onde os joelhos devem estar logo abaixo dos quadris e as mãos logo abaixo dos ombros. O objetivo desse exercício é a gente mobilizar tanto a coluna torácica quanto a coluna lombar, melhorando também a lubrificação dessas articulações. O nome dele é Cat Camo ou Gato Camelo. Você vai começar elevando aqui, ó, crescendo as costas e trazendo o queixo no peito, como se fosse colocar as escápulas lá no teto e depois você vai inverter a posição olhando lá para cima e fazendo ali uma hiperlordose. Também cinco movimentos. Isso cresce como se tivesse um cabo te puxando aqui, ó. Perfeito. E aí agora inverte, procura manter o cotovelo sempre bem estendido e se possível essa rotaçãozinha aqui dos ombros para ativar a cintura escapular. Agora a gente vai para o nosso terceiro exercício de mobilidade para essa cadeia posterior, também uma região que normalmente fica muito encurtada por conta da posição muito sentada, né? Muito tempo sentado. Você vai estender as duas pernas lá, trazendo uma aqui, ó. Vai abraçar atrás da coxa, pode apoiar os ombros lá atrás e agora você vai estender o joelho o máximo que puder e vai voltar. Uma. Essa volta é só para você aliviar a tensão e já vai repetir mais uma vez, mantendo a ponta do pé para cima. Duas. Excelente. Se possível, tenta manter os ombros aqui apoiados no chão. Três. São cinco movimentos para cada lado. Procura manter esse joelho bem estendido, a ponta do pé para cima. Isso. Mais uma. Perfeito. Terceiro e último exercício de mobilidade. Terminamos agora. Agora a gente vai para três exercícios de estabilidade que são conhecidos como Big Three do McGill. O McGill é um dos maiores pesquisadores em biomecânica da coluna no mundo e ele diz que esses três exercícios podem manter a saúde da tua coluna ao longo dos anos e te proteger contra possíveis lesões. O primeiro deles é o perdigueiro. Também naquela posição de quatro apoios. Mesma posição do outro, tá? A mão vai ficar debaixo do do ombro, joelho debaixo do quadril. A gente vai tirar uma perna e o braço oposto. Agora vamos aos detalhes mais importantes. Pode manter lá a posição, Rodrigo. Se eu pedir para que você durante os exercícios de estabilidade só se mantenha na posição, você vai ficar aí até amanhã. Eu quero que você realmente ative os grupos musculares que precisam ser ativados durante o exercício. Primeiro deles, cintura escapular. Então, Rodrigo, imagina que você vai prender minha mão debaixo da tua axila. Você vai ativar o ombro aqui, ó, sem dobrar o cotovelo, ó. Imagina que você tá puxando um cabo lá atrás, ó. Isso! Já ativou a cintura escapular. Agora, contrai bem o teu abdômen aqui, ó. Encolhe o umbigo. E ao mesmo tempo, você vai empurrar minha mão lá atrás, ó, com força. Isso! Empurra a parede lá atrás. Aumentou a ativação do glúteo, concorda? Você vai manter agora 15 segundos essa posição. Estende bem o joelho, empurra a parede lá atrás. Força! E isso lembra do abdômen. Três pontos aqui. Cintura escapular, abdômen e glúteo. Sempre isso nos exercícios de instabilidade. Deu? Mudou alguma coisa depois que eu fiz as interferências ou não? Mudou muito mais atenção, principalmente na parede abdominal, na cintura escapular e na própria musculatura noção. Você sente bem a musculatura trabalhando. Esse é um ponto importante porque a maioria das pessoas acha que o core só envolve esses músculos do tronco. Quando, na verdade, o core vai muito além. A estabilidade da coluna, ela depende de uma cintura escapular forte, latíssimo do dorso, glúteos, principalmente, além dos músculos que você já havia citado, como transverso abdômen, reto abdominal, oblíquos interno e externo, diafragma. Todos esses músculos formam esse arcabouço pra manter uma coluna estável e saudável. Vamos pro segundo agora, Rodrigo? A gente vai ficar de barriga pra cima. colocar as mãos aqui, ó, bem na coluna lombar, justamente pra que você possa preservar a curvatura. E aí você vai estender uma das pernas e a outra vai ficar fletida. Agora, você vai fazer aqui, ó, uma ligeira flexão, isso olhando lá pro teto, se possível tirando os cotovelos do chão. E vamos manter aqui 20 segundos. O que que eu busco com esse exercício, que você diminua a distância entre esses dois pontos aqui, ó, imagina que você tá encolhendo realmente, mas ao mesmo tempo você tá lá, ó, mantendo a curvatura lombar. 20 segundos pra cada perna, descansa um pouquinho. Como é que ficou? Tranquilo. Você sente bem a parede de abdominal normalmente. Toda a musculatura é bem forte. O último vai ser o side plank, ou a prancha lateral. E aí é importante a gente situar também vocês quanto ao porquê de estarmos fazendo esses três exercícios. O primeiro deles trabalha o que a gente chama de anti-rotação, já que o principal objetivo do core é manter a estabilidade e evitar movimentos. Segundo os principais autores, né, essa musculatura do core não existe para movimentar a coluna, e sim para evitar que ela se movimente. Então a gente nesse primeiro exercício tá evitando uma rotação, já que eu tiro uma perna e o braço oposto. Nesse segundo eu já tô evitando uma hiper extensão e no terceiro a gente vai evitar uma flexão lateral. Aí vamos ficar aqui de lado. Esse aqui também bastante atenção aos detalhes. Lembra sempre, Rodrigo, aqui ó, que o teu joelho tem que tá alinhado com o teu cotovelo, tá? Então pode jogar tuas pernas um pouquinho mais atrás, do jeito que eu tô. E aí o que que a gente vai fazer? Subir o quadril. Isso. Detalhe importante. Repara que a tendência é que a gente jogue a pelve aqui pra trás. Eu quero que a gente faça isso aqui, ó. Traga a pelve aqui, contraindo o glúteo e elevando o quadril. Ao mesmo tempo, você vai empurrar o chão com o teu antebraço aqui, ó. Mais uma vez, ativação da cintura escapular, ativação aqui do tronco e também ativação do glúteo. Imagina aqui, ó, que eu vou te puxar pra trás e você não vai deixar. Trava o glúteo. Aperta o bumbum lá. Faz isso aqui, ó. Isso aqui, ó, Rodrigo. Pum. Isso. Aí, percebeu a diferença? Aí, eleva um pouquinho mais. Isso. Contrai forte. É importante que você faça essa contração potente, eficiente. Senão, você fica aí até amanhã e não resolve teu problema. Eleva um pouquinho mais. Isso. Trava o glúteo forte lá. Pensa sempre. Cintura escapular, tronco, glúteo. Então, pessoal, esses foram os seis exercícios que a gente selecionou pra te ajudar a manter tua coluna saudável. Eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade. Até a próxima. Então é isso, pessoal. Mostrei, na prática, algumas ideias de treinos que podem ser feitos tanto em casa como no próprio estúdio e que vai ajudar bastante a manter sua coluna mais saudável. Se vocês gostaram, curtam, deixem o like e escrevam nos comentários sugestões para os nossos próximos vídeos.